A memória, para mim, eu vejo como capacidade de dom. Primeiro, a capacidade de você se lembrar de quem você é na infância, adolescência, enfim, né? E um dom, cara, eu vejo como dom também por causa dessa mania que, principalmente nós, brasileiros, temos de historiar tudo aquilo que se passa para nossas vidas. É isso que eu vejo.